É o CH do BO, eita, é o CH do CO, brabo demais Hoje vai rolar o fluxo e não vai ter pano não As chuca rebolando na frente do paredão Então joga esse bundão, fica com pressão Que hoje vai ter bota-bota na favela, pega o som Vem na onda do bota-bota, que ela volta E nós volta, na onda do bota-bota Nós pega pela copa, então toma, toma, toma Da quadra na xerota, então toma, toma, toma Da quadra na xerota Vou botar para machucar Vem na onda do bota-bota Da quadra na xerota Vou botar para machucar Bota, bota, bota pra machucar Bota, bota pra machucar Flavio, pancadão Bota, bota, bota Brabo demais DJ Winner Perdoa o meu DJ Hoje vai rolar o fluxo e não vai ter pano não Acho que o carro é bolando na frente do paredão Então joga esse bundão Quica com pressão que hoje vai ter Bota, bota na favela, pega ação Vem na onda do bota, bota, aquela bota Que nós bota, na onda do bota, bota Repete, meu açúcar Então toma, 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 toma Bota, 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 bota Vem na onda do bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Vou botar pra machucar Vou botar, bota, bota, bota Vou botar pra machucar Vou botar, bota, 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 bota Vou botar pra machucar Flavio Pancadão Brabo demais Inscreva-se Canal DJ Winner A mídia do momento